Fim de tarde de sexta-feira, 26 de fevereiro e nós estamos de volta aqui ao endereço da Avenida das Araras, casa de número 325, propriedade do Jefferson Costa. Inclusive, a nossa equipe de reportagem já esteve aqui para mostrar um problema que não é de agora. A lama que corre pela avenida acaba adentrando o terreno de propriedade do Jefferson, trazendo transtorno para o mesmo. Um problema que ele espera que seja resolvido. Aliás, já tinha o desejo, a expectativa que isso não continuasse, mas infelizmente ainda persiste o problema, Jefferson. Então, ainda persiste o problema. Na gestão passada que aconteceu isso, vieram aqui e falaram que iam resolver, que iam solucionar o problema, fazer as bocas de lobo e tudo mais. Depois que fizeram a pavimentação asfáltica no centro da Morada Serra inteira e deixaram essa daqui a desejar. E até hoje. Passaram já quatro gestão, aí agora tem mais quatro, até hoje nada. Início do ano começou, esperou chuva começar. Aí toda vez aqui é um buraqueiro, um buraqueiro. A gente luta, luta, para eles virem, passarem uma patroa. Quando vem, coloca aí, ó, esse aterro mais alto que a minha casa, chove, a água do Glória e a água da Morada Serra cai tudo nessa avenida da Zarara e vem arrebentando tudo que tiver pela frente lá para cá, adrentando na minha casa. Às vezes eu estou no meu serviço, começa a chover, eu saio do meu serviço em barra de chuva para vir defender meu portão, colocar a tauba para vocês verem, ó, tem uma tauba ali, ó. A gente, sabe, hoje não deu, a tauba foi para tirar a lama mesmo, ajudar a tirar a lama da calçada, que agora aqui nós já limpamos, entende? E é complicado, nós estávamos num sítio, hoje, com a minha família, meu irmão, nós foi para um lazer numa chácara de um amigo, começou a chover, nós pegamos, viemos bar de chuva, com medo do que ia acontecer aqui. Quando a gente chegou, a gente já se deparou com a casa toda alagada, toda cheia de barro, meus móveis ali dentro, tudo embaixo de água. E está complicado, não está fácil, só promessa de resolver, 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 nunca resolve. A gente já ficou sabendo em terceiros que já veio verba para isso, mas a verba se veio para isso aqui, foi para outro destino, outro lugar, porque até hoje nunca resolveu nada. E a nossa indignação, o nosso desespero é isso aqui. Quando chove, eu não fico lá no meu serviço, eu vou sair aqui. Aquela dúvida do que pode acontecer. O que pode acontecer. Eu saio do meu serviço, venho bar de chuva para ficar aqui. Às vezes fica só minha esposa e meus dois meninos, às vezes tem mais gente aqui. Quando tem mais gente, eu já não fico preocupado com as pessoas ajudam. Mas quando não tem. Até porque, pela quantidade de água que você mostrou nas imagens, de fato, trouxe um transtorno grande, porque além da calçada da parte externa, a água chegou até ao seu banheiro. Chegou até meu banheiro, como meu banheiro fica lá no fundo. O terreno tem 30 metros de comprimento. Meu banheiro no fundo, a água entrou. Aonde ela entra pelo corredor aqui, ela vai lá, ela entra dentro da casa e sai na área voltando para trás. É complicado, não está fácil. Agora, você tem três aliados aqui do bairro. São três vereadores aqui do Morado da Serra. O senhor já teve a oportunidade de falar com esses parlamentares ou ainda não? Não, ainda não. Assim, a gente tem mais contato com o novo vereador Ricardinho aí, que eu já entrei em contato com ele hoje. Diz ele que vai estar vindo aqui para ver o que dá para solucionar, ver o que dá para resolver. Para poder ver se a gente acaba com esse transtorno na minha casa. Porque, infelizmente, é só na minha casa aqui, dessa rua, que acaba entrando. Que vem a força da água, vem, bate e entra tudo aqui. Você acaba sendo escolhido da enxurrada, é isso? Provavelmente, porque daqui para baixo não vai mais. Porque a força dela é onde entra. A primeira entrada é aqui. E não tem como. Se não colocar um esgoto aqui, uma manilha, sei lá o que caramba, para poder recolher essa água, a gente vai viver nesse transtorno aqui. Chove, de madrugada eu levanto, eu fico na janela, eu fico olhando para ver se a água não vai vir com mais força, vai entrar. E quando começa a entrar, às vezes, começa a entrar, eu venho, pego rodo, pego inchada, pego talbo, fica aqui, esperando, empurrando, empurrando. Isso aqui é vida para a gente. Porque a gente paga os nossos impostos. Para vir aqui cobrar imposto, vem. Mas para poder resolver isso aqui, não resolve? Está certo, então. Só as considerações aí do Jefferson, porque somente quem está passando por isso, sente na pele o problema aí de ter a sua residência, a sua propriedade invadida pela enxurrada de uma chuva, que é bênção. Mas esse caso acaba trazendo transtorno para esta família aqui no Jardim Morado da Serra.